Pedrinho, boa noite. Boa noite. Com quem eu falo? Andresa. Andresa. Isso. Qual cidade, Sra. Andresa? Sra. Andresa. Qual o número do telefone? 4971 55 24 Tudo bem, só um momento para a gentileza. Tá bom. Só um momento. Tá. O bicho sujeira, amor, de capim, tá? Não. Só mais um momento. Tá bom. Como quer seu nome, por favor? Oi? Qual a informação, Sra. Gostaria de obter, Sra. Andresa? Entendi. Qual a informação, Sra. Gostaria de obter? Qual que é seu nome? Pedro. Pedro do quê? Pedro. Pedro do quê? Não, só Pedro, só, Sra. Eu preciso do sobrenome. Não, gente, não tá... Então, no caso, é autorizado eu passo o sobrenome. Não, o Sra. E me passou, assim, se acalhando, todo mundo passou o sobrenome. Legal, mas eu não vou passar. Qual a informação, Sra. Gostaria de obter? Tá, mas eu preciso do seu nome, porque se você me der alguma informação errada, tem a quem recorrer. Ah, não, não vou passar. Se a senhora quiser a informação, eu passo, meu. Eu tô aqui trabalhando. Vou passar a informação que a senhora precisar. Qual o nome do senhor? Pedro Correia. Tá, o rapaz já vendeu antes, o Caio, ele já te passou as informações? Não, não, infelizmente não. Tá, esse setor é o setor que reabilita a linha? Exatamente. Tá, então, o que que acontece? Eu paguei a minha conta no dia 1º do 11, minha conta que vem sendo dia 15, e aí o que que aconteceu? Hoje, não sei que horas, depois das 2 horas da tarde, provavelmente, minha linha foi cancelada. Só que assim, o pagamento foi efetuado, eu tenho parcelamento na linha, tá, já vou ter que avisar que ele falou a mesma coisa. E aí, o que que aconteceu? Na, na, na minha, na carta que a televisão me mandou, me mandou propondo o acordo, não falou que ia trocar o meu plano, que eram de 400 minutos, 64 reais, e nem me informaram que até 30 dias depois do vencimento da conta, a minha linha seria cancelada, eu tô com a minha, com a minha carta aqui. Não tem nenhuma informação referência a isso. E a primeira atendente que eu falei, a segunda, desculpa, a Cintia, ela me passou a seguinte informação, de que não falta essa conta em aberto no sistema. Aonde que foi, tem a do dia 15 do 10. Aí eu quero saber por que, que foi bloqueado, eu debatei com ele uns 5 minutos, aí ele falou que ia passar para o assessor para eu ver se alguém ia reabilitar a minha linha. Eu quero saber por que, porque a conta tá paga, ninguém me informou. Por qual o motivo que a minha foi cancelada? Ah, só um momento. Tá. Qual era o vencimento da conta? A data de vencimento dessa que eu paguei no dia 1º do 9, foi a do dia 15 do 9. 1º do 11 eu paguei. A data de vencimento era 15 do 9, e a senhora pagou 1º do 11. Isso. Devido a esse atraso, que a linha foi cancelada. Tá. Ele me falou a mesma coisa, só que na minha carta de parcelamento, não fala nada que após 30 dias seria cancelado. Não. Porra, senhora, a senhora já atrasa a conta pra caralho. A telefone já dá o porra do parcelamento. A senhora atrasa? Dá pra você abaixar o som de voz que você tá falando comigo, que você tá me incomodando? A senhora o quê? A senhora o quê? Porque assim, eu vou... Se você continuar falando nesse tom, porque tá aqui a ligação tá sendo gravada... Ah, bela bosta. Se você continuar falando esse tipo de palavrão na minha orelha, você não tá falando só com a minha mãe, nem com a sua irmã. Então, você faz o seguinte, amanhã eu vou pegar... Eu vou ligar na telefônica e eu vou falar o dia e o horário que você tá me atendendo, já que você passou o nome errado pra mim. Que provavelmente não aconteceu e eles vão puxar a gravação pra ver tudo que você já tá falando. Paulo, no seu culto, eu tô passando informação pra senhora, a senhora não quer aceitar? Não, eu não quero aceitar uma vírgula. Você começou a me atender agora. Você falou... Tá, você resolveu o meu problema? O problema... Senhora, a linha foi cancelada e acabou. Então, por que você tá xingando? Por que sim? Porque a senhora entra aqui e pede uma nota completa. Mas é o seguinte, se você não tem a mínima vontade de trabalhar... Não, e a senhora abaixa o tom de voz comigo. Não, abaixa o tom. Abaixa o tom. Tá? Cala a boca. Passa a boca. Cala a boca. Oh! Baixa a bola. Eu sou viado do caralho. Oh, eu sou uma vagabunda. Eu tô falando bagunçada. Puta que pariu. Mano, eu tô passando informação pra você. Desliga o telefone. Não vou desligar o telefone. Desliga. Não vou desligar o telefone. Desliga até amanhã. Eu tenho a gravação. Todo mundo tem a gravação. Amanhã o seu supervisor vai ouvir tudo isso. Palma, sua bundinha branquela. E meu telefone tá no Vivo Voice. Meu marido tá escutando. Ah, seu marido deve ser um viado também. E ele é advogado. Ah, não tem dúvidas que seu marido pode soltar. Então você fala a sua boca, seu viado do cacete. Viado é seu marido, corno. Ele tá falando muito de palavrão. Que eu sou uma vagabunda. Que eu sou isso e aquilo. Ele tá sentindo na telefônica, hein. E a ligação tá sendo gravada. Chama o diabo do seu marido aí pra gente falar com ele, esse corno. Viga. Vem aqui, tá? O que você tá falando? Escuta. Olha, o que esse vagabundo sem vergonha tá falando? O que ele tá te falando aí? Fala agora, desgraçado. Chama, chama. Alô? Alô? Tá ouvindo? Oi? Alô? Fala. Então, senhora, pode ser a informação já pra senhora. Não, senhora não. Repete tudo o que você falou agora. Não, senhora. Que a ligação tá sendo gravada. Não, senhora. Se a ligação tá sendo gravada, depois a senhora volta e ouve se a senhora gostou tanto. Manda ele falar. O que ele falou? É esse daí o nível dos atendentes da telefônica? Não, não. É até pior, senhora. Dependendo do horário que a senhora liga até pior. Tá ouvindo? Tá bom? Ó, faz o seguinte. Eu vou ficar na linha até você desligar, tá? Ah, senhora, não vou desligar, não. Então, na minha parte que tá sendo gravada, é da telefônica também. Tá bem. Amanhã mesmo vai ser reclamado a respeito de você. Tá, tudo bem. E aí? Alô, seu nome não? Sua senhora. Calma, já que a senhora não vai desligar... Alô? 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 Ah, nunca sei. Já que a senhora não vai desligar, a gente pode ficar trocando uma ideia. Então vai, continua. Maloqueiro dos infernos. Ah, então. Quanto a senhora tem? Eu quero pra conversar agora. A senhora gostou de fazer o 69, senhora. Pode ficar tudo disponível? A senhora gosta de fazer um sexo anal? Ah, não pode. Alô? Senhora Andresa. Pode falar. Fala que tá tudo bem, agora. Tá ok, então. Maloquei mais sua vida. É bom, a senhora grava e depois bate uma ciririca. Você nunca viu mulher não na sua vida? Ah, então. Senhora, alô? É Pedro do que o seu nome? Pedro Correia? Pedro Correia, senhora. Que nome do sapato dele? É, Andresa é nome bem de putinha, hein? Daquelas que mete muito aço. Nossa, deve ser muito gostoso transar com a senhora. Tá ouvindo? Fala o nome do seu supervisor agora. A senhora faz o 69, senhora. Nome do supervisor. Alô? Ela já é o nome do seu supervisor. Por quê? A senhora gosta de transar com dois? Fala o nome do seu supervisor. Não, senhora, eu não vou falar. Agora? Não vou falar. Então eu vou desligar e vou ligar aí agora de volta e vou mandar pegar essa ligação agora, tá? Tá ok, senhora. Ah, não, faz o seguinte. Em vez de desligar, você passa pra alguém que eu vou fazer uma reclamação agora de você. Não, senhora, eu não vou passar pra ninguém, não. Anda logo. Tá legal. Tá legal. Tá legal falar com a senhora. Tá legal. Calma, putinha. Tá legal falar com a senhora. Tá, tá engraçado. Não adianta ficar apertando a senhora. Não adianta ficar apertando os botões aí. Isso aí eu não vou liberar a liberação. Ou não vou reaching for parado. Então, eu vou fazer uma figura apresøU. Não adianta ficar ou não vai chegar lá. É bom. É bom. O que é o que é o que é?